Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. O quarto capítulo desse livro registra o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, junto a um poço em Samaria. Nesse capítulo, João apresenta a mesma mensagem que apresentou no primeiro capítulo do seu Evangelho. Nos primeiros 18 versículos do primeiro capítulo, João contou que Jesus veio, e quando isso aconteceu, os que responderam adequadamente a ele, receberam um novo nascimento. João ilustrou essa verdade em dois capítulos. No capítulo 3, com o diálogo de Jesus e o Rabino Nicodemos, e no capítulo 4, com a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, junto ao poço em Samaria. Nesses dois casos e nos dois diálogos, João fala sobre duas pessoas diferentes que nasceram de novo, porque responderam adequadamente a Jesus. O capítulo 4 começa com Jesus avisando que sairia de Jerusalém e iria para a Galiléia. Isso significa que ele atravessaria todo Israel, passando por Samaria. Sempre houve rivalidade entre judeus e samaritanos, e por causa disso muitos judeus ortodoxos contornavam Samaria para não passar por lá. O 4º capítulo do Evangelho de João conta que Jesus estava viajando de Jerusalém para a Galiléia. Só que ele não desviou de Samaria. Isso é importante. Jesus estava ensinando algo sobre preconceito para seus discípulos. Quando Jesus chegou à cidade samaritana, uma cidade que chamava Sicar, e onde ficava o poço de Jacó, ele deixou que os discípulos fossem comprar comida. Só que quando eles voltaram, Jesus recusou-se a comer. Na verdade, ele queria livrar-se deles para ter uma conversa particular com a mulher samaritana. Essa conversa de Jesus com a mulher samaritana tem muito a nos ensinar sobre aconselhamento. Jesus se preparou para aquela conversa. Ele deixou de lado o preconceito, ignorou seu próprio cansaço. Era meio-dia e ele estava com calor e exausto. Ele se preocupou com a sua entrevistada e quis ter certeza que estaria sozinho com ela. Isso acontece com os pastores também. Às vezes, as pessoas querem conversar a sós com o pastor. Às vezes, é realmente importante estarmos a sós com a pessoa. Jesus também teve discernimento. Ele falou para a mulher a mesma coisa que falou para o rabino, mas só que com outras palavras. Nesta conversa, Jesus não usou a expressão nascer de novo. Ele usou outra ilustração. Ele estava com muito calor e com sede e foi tirar água do poço. A mulher também. Ele puxou conversa com ela, pedindo-lhe água e dizendo que ela teria de voltar ao poço várias vezes para saciar a sua sede. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você gostaria de beber uma bebida que saciasse sua sede para sempre? Já pensou se a mulher fosse alcoólatra? Ela não ia gostar da sugestão de tomar uma dose e nunca mais precisar de outra, não é mesmo? Mas a mulher não entendeu o que Jesus falou e disse, Dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar a água. Nesse momento, Jesus disse, Ei, vá, chame seu marido e volte. E ela respondeu, Eu não tenho marido. E Jesus disse, Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é o seu marido. Mas por que Jesus tocou nesse assunto? Vemos aqui o mesmo que aconteceu na conversa que Jesus teve com o Zaqueu e com o jovem rico. Sem arrependimento, ela não podia beber desta água capaz de saciar a sua sede para sempre. Outra técnica utilizada por Jesus é a objetividade. Ele foi direto ao ponto e tocou exatamente num assunto delicado da vida pessoal da mulher. Com isso, ele já estava mostrando que a aceitava incondicionalmente e que se preocupava com o bem-estar dela. Além de ser direto, Jesus também instruiu a mulher. Há muitas maneiras de se aconselhar alguém. Há muito tempo, quando estava na faculdade, fiz um aconselhamento cuja diretriz era não dar diretrizes. Digamos que dentro da psicologia, essa fosse a escola do... Porque não importava o que você iria dizer. O conselheiro sempre responde... Bom, se alguém dissesse... Ah, minha esposa quebrou a perna e está me deixando doido. Tenho vontade de dar um tiro nela. O conselheiro dizia... Continue falando... Puxa, é mesmo. E o que mais? Quero falar mais sobre isso. O conselheiro não falava nada. Só ouvia e anotava tudo. Francamente, acho esse tipo de aconselhamento, que não dá nenhuma diretriz, muito cruel. Mas Jesus não agiu assim. Ele tocou logo no assunto que para ela era um problema e um pecado. Ele lhe mostrou direção. A direção? A água viva. E, num momento certo, ele a conduziu ao Salvador. Até que, num certo momento, ela disse... Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Jesus disse... Eu sou o Messias. É impressionante que alguns digam que Jesus nunca se declarou como Messias. Ele fez isso nessa conversa com a mulher samaritana. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. O que você pede para Deus quando conversa com Ele? Poucas coisas? Se você acredita que está mesmo falando com Deus, o que você pede, hein? Jesus lança para a mulher que Ele é o Salvador. E que, se ela soubesse, pediria a Ele a vida eterna, a salvação, a água viva. Ele a instruiu em algumas outras coisas também. Ele tocou num assunto íntimo dela. Ele falou do seu pecado e na necessidade de arrependimento. E sabe o que ela fez? O que muita gente faz quando é confrontada? Colocou logo uma barreira teológica entre eles. Ela disse... Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Foi como se ela dissesse... O que é realmente certo? Você nunca viu pessoas perguntarem assim? Quem é que está realmente certo? Os presbiterianos, os metodistas, os batistas, os assembleianos ou os católicos? Quando as pessoas enfrentam a questão do pecado, sempre fazem esse tipo de pergunta. Jesus continuou a ensiná-la além da instrução religiosa daqueles dias. Ele disse... Jesus instruiu aquela mulher muito além do ensino religioso daquela época. Depois que a mulher se converteu, ou nasceu de novo, Jesus a dirigiu num ministério. Isso é uma das coisas mais bonitas dentro dessa linguagem de códigos de João. Como já desafiei, procure significados mais profundos nos escritos do apóstolo João. Creio que o João estava usando uma linguagem de sinais nesta narrativa da conversão da mulher, daquele poço. Quando ela chega e começa a conversar com Jesus, o seu pote vazio simboliza a sua sede, é claro. Sua sede não é só de água. O fato de ter tido cinco maridos e de estar vivendo com um homem que não era marido dela, sugere um tipo mais profundo de sede. O seu pote vazio é um símbolo de sua sede. Ela se espantou com o fato de Jesus não ter nenhum pote para encher. Ora, o pote vazio era um símbolo da sede, ou de alguma necessidade. E Jesus era um homem sem pote d'água. Talvez isso signifique que Jesus não tivesse necessidades e que não tivesse a sede que aquela mulher tinha. Acompanhe comigo os versículos 28 e 29. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Não é interessante notar que a mulher foi para a cidade? Para os homens? Mas que homens? Oras, os homens que ela conhecia. Ela provavelmente conhecia muitos homens naquela cidade. Na verdade, creio que ela tenha sido até uma prostituta. Ela procurou os homens de Samaria e disse, Venham ver um homem de verdade. Venham ver um homem que me disse tudo que eu fiz. Ele simplesmente leu todo o meu coração. Ele tocou no meu coração. Venham ver esse homem. O relato bíblico conta que aqueles homens foram até Jesus e o ouviram por causa do relato da mulher. E daí disseram a mulher, Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse é realmente o salvador do mundo. Nesse diálogo tão bonito entre Jesus e a mulher, João está cumprindo o seu propósito firmado quando iniciou o seu livro, contando o que disse que iria contar. Quando as pessoas respondem a Jesus como devem responder, elas nascem de novo. Esse capítulo descreve o novo nascimento dessa mulher e dos homens aos quais ela alcançou na cidade de Samaria. Esse relato conta duas experiências de vida maravilhosas. A maior experiência de vida é nascer de novo. A segunda maior experiência que podemos ter é ser canal através do qual pessoas nasçam de novo. O evangelho de João parece ser repetitivo, mas o tema em cada um dos capítulos é apresentado de uma maneira muito bonita. No primeiro capítulo, quando João falou sobre o que falaria no livro, ele disse que quando Jesus veio e as pessoas o receberam, quando elas creram nele, quando responderam adequadamente a Jesus, elas nasceram outra vez. João vai repetir isso no capítulo 5. Esse capítulo nos conta que quando Jesus foi para Jerusalém, ele teve que passar por um lugar patético, chamado Poço de Betesda. Segundo João, ao redor do poço ficava uma multidão de gente fraca e impotente. Eram pessoas com todos os tipos de doenças. Sempre que os religiosos iam ao templo, o mesmo lugar para onde Jesus estava se dirigindo, passavam por aquele poço ou aquele tanque e por aquelas pessoas acometidas por todo tipo de doença. Jesus então passou por aquele tanque e encontrou um homem que talvez fosse o mais fraco e debilitado. Talvez ele estivesse ali havia mais tempo que todos os outros doentes. Fazia 38 anos. Já pensaram? Essa gente patética e doente tinha uma crença, talvez até uma superstição. Eles estavam todos ali no terraço, ao redor do poço, do tanque, que parecia mais uma piscina, porque acreditavam que se a água se movimentasse um pouco, quem pulasse primeiro para dentro do poço seria curado. Havia 38 anos que aquele pobre homem estava lá por conta dessa superstição. Ele não tinha ninguém que o levasse para dentro das águas quando elas se moviam. É triste pensar que ele não tivesse ninguém que se importasse o suficiente com ele para ajudá-lo. Alguém sempre pulava no poço antes dele. Fazia 38 anos que ele estava naquela situação patética. Jesus encontrou esse homem e fez uma pergunta meio esquisita. Ei, você quer ser curado? O homem poderia ter dito. O que você acha? Você acha que estou há 38 anos aqui para quê, hein? Mas o homem não respondeu isso. Alguns acham essa pergunta muito interessante porque tem pessoas que não querem ficar boas. Elas não saberiam como viver estando bem porque a vida toda delas gira em torno da doença. São pessoas hipocondríacas que têm prazer na doença. Talvez por isso a pergunta de Jesus não fosse tão esquisita assim. Ei, você quer ser curado? Algumas pessoas não querem. Quando Jesus fez essa pergunta, o homem respondeu Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus curou o homem. É. Esse homem tinha uma maca sobre a qual estava deitado havia 38 anos. Era o dia de sábado e os judeus não permitiam carregar nenhuma carga no sábado. Mas Jesus disse ao homem Levanta-te, homem. Pega tua cama, pega tua maca, coloque-a sobre os ombros e vai caminhando pela cidade até passar em frente ao templo. Isso deu início a um diálogo entre Jesus e os líderes religiosos relatado nos capítulos 5 e 6. Esse sofreu algumas interrupções, mas continuou até o capítulo 8. Tudo começou porque Jesus disse a um homem, num sábado, para pegar a sua cama, a sua maca, colocar-o sobre os ombros e sair pela cidade. O fato do homem ter estado doente sobre aquela cama durante 38 anos não serviu para acalmar os líderes religiosos. Poderíamos achar que eles pudessem dizer Vejam aquilo, aquele homem do tanque de Betesda. Puxa vida! Ele até fazia parte da paisagem. Trinta e oito anos e agora, olha só, não é maravilhoso? Mas não foi isso que aconteceu. A única coisa que eles falaram na hora foi Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar esta cama, esta maca. Isso desencadeou numa discussão entre Jesus e os líderes religiosos. João, no seu evangelho, nos leva ao centro da mensagem do seu livro. Você se lembra que João disse que seu objetivo ao escrever esse livro era convencer que Jesus é Cristo, o Filho de Deus? Seria bom você anotar quantas vezes, nessa discussão entre Jesus e os líderes religiosos, o Senhor declarou coisas sobre si mesmo. Depois de ler no capítulo 5º até o 8º e anotar tudo o que Jesus falou que é, você vai acabar concluindo uma dessas três coisas. Que ou Jesus é mentiroso, ou lunático, ou que ele realmente é o Senhor. E então você vai adorá-lo. Jesus estava preparando os religiosos para ouvirem as declarações sobre quem ele é e fez isso com um milagre. O milagre por si só é um acontecimento bonito e emocionante. No primeiro capítulo do livro de Apocalipse, João fala que as igrejas são como sete candelabros de ouro. E no meio desses candelabros, ele viu um como o Filho do Homem. É claro que João viu Cristo no meio desses candelabros, o que de maneira figurada significa que hoje Jesus pode ser encontrado no meio de todas as suas igrejas. No início do Evangelho de Mateus, vimos que um homem se aproximou e perguntou, onde está ele? Jesus Cristo é vivo e ativo no planeta Terra, mas onde? João conta onde ele está no primeiro capítulo de Apocalipse. Jesus está no meio da igreja. Aqui no capítulo 5 de João, Jesus também fez uma bonita alegoria. Havia uma grande multidão ao redor do poço de Betesa, ou do tanque de Betesa. Alguns veem essa grande multidão como a igreja. Eu tive um professor chamado Vernon McGee, que dizia que essa multidão representa um hospital. Um hospital é feito de uma multidão de pessoas com todos os tipos de fraquezas. Mas se hoje entendemos que Jesus estava e está andando no meio daquela grande multidão de pessoas fracas, concluímos que Jesus está no meio de sua igreja. É onde Jesus está hoje. Cristo encontrou esse homem que talvez fosse o mais fraco de todos e perguntou, Ei, você quer ser curado? E você, hein? Você faz parte dessa grande multidão de pessoas espiritualmente fracas da igreja? Será que você é o mais fraco? Será que você é o que está doente há mais tempo? Talvez até o mais debilitado? A aplicação que tiramos é que Jesus está no meio de suas igrejas e está olhando para você, o mais fraco de todos, e que está há tanto tempo que ali ninguém nem se lembra mais. Quando Jesus encontrar você, ele vai perguntar, Você está doente e cansado desta fraqueza? Você gostaria de ficar bom? Você gostaria de ser curado hoje? Eu sempre me perguntava, por que Jesus não curou todo mundo lá no tanque de Betesda? Ele poderia, sem sombra de dúvida, ter olhado para todo mundo e se dirigido a todos de uma só vez e dito, Todos estão curados. Peguem as suas camas e caminhem pelas ruas da cidade até o templo. Aí sim, os líderes religiosos teriam ficado muito irritados. Mas, por que Jesus curou um homem só? Talvez porque aquele homem já tivesse desistido daquele poço, daquele tanque. Ele já havia percebido que nunca sairia dali mesmo? Não havia esperança para ele no tanque de Betesda. Sinceramente, eu acho que toda aquela história de que o primeiro que se jogasse na água seria curado era uma superstição. Esse tanque de Betesda ilustra todas aquelas coisas que as pessoas buscam à procura de cura. Elas tentam encontrar vida eterna em tantos lugares e de tantas formas diferentes. Todos esses lugares e caminhos são os tanques de Betesda. Só que elas jamais encontrarão vida eterna nesses lugares. Jesus sabe disso e hoje anda no meio da multidão que já tentou de tudo e agora já sabe que esses tanques de Betesda não vão servir para nada. As drogas não vão adiantar nada. O álcool não vai lhes dar vida eterna. Análises e terapias não vão trazer cura nem farão dela as pessoas completas, nem de bem com a vida. Elas também não encontrarão realização com dinheiro nem com sucesso. Muitas pessoas já tentaram todo tipo religioso de tanques e Betesda na expectativa de encontrarem a vida eterna, mas não a encontraram. Essas pessoas estão prontas para se encontrarem com Jesus. Jesus gosta de andar no meio dessa gente para encontrar aquele que está mais fraco, mais desanimado e dizer, você sabia que a minha força, a minha força pode transformar a sua fraqueza? Se você apenas se voltar para mim e me buscar, eu posso fazer de você uma pessoa completa. Essa é uma das ilustrações que encontramos na cura desse homem no poço de Betesda ou no tanque de Betesda. Assim que aquele homem pegou sua maca e foi para as ruas, iniciou-se a discussão entre Jesus e os líderes religiosos. Estude os capítulos 5, 6, 7 e 8 de João e faça uma lista de todas as declarações que Jesus fez a respeito dEle mesmo. Depois analise a lista e pergunte-se Jesus era um mentiroso, um lunático ou Ele era quem dizia ser, o Cristo, o Messias, o Senhor? E pergunte a você mesmo Estou disposto a fazer dEle o meu Senhor? Enquanto você lê essa história, procure enxergar-se neste homem tão impotente lá do tanque de Betesda Talvez você esteja fraco espiritualmente Talvez até fisicamente Mesmo que você esteja enfrentando muita fraqueza Saiba que você pode encontrar força em Jesus Cristo Desista dos seus tanques de Betesda e volte-se para Jesus Cristo Diga a Ele, sim, eu quero, eu quero ser uma pessoa completa Eu quero ser curado hoje mesmo Sabe, isso também significa nascer de novo No capítulo 5 de João Vemos mais uma vez quem é Jesus O que é fé E o que é vida Você pode confiar nele hoje Assim como aquele homem fraco fez Diga ao Senhor, Senhor Jesus Eu quero ser curado espiritualmente Eu já tentei de tudo e nada, nada me trouxe cura Faça de mim uma pessoa completa e inteira E me ajude a segui-lo todos os dias da minha vida Deus lhe abençoe Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward Na voz do Pastor Edson Bruno Até o nosso próximo encontro com a palavra E até o nosso próximo encontro com a palavra